De voltar não, cara. Legal, né? Galerinha, provinha na mão, então. Eu acabei de assistir o último vídeo. Corrigi a primeira questão apenas da prova. Vamos dar continuidade à conversão, certo? Beleza, querida, muito obrigado. Ah, essa questão 2 aqui, Jezebel. A gente trabalhou ela bastante até, mas eu acho que o pessoal ficou assustado com o tamanho denunciado. Vamos fazer com bastante calma para ver se era tão difícil assim. Imagine que ao sair de casa, o odômetro do carro do seu pai registra... Imagine que ao sair de casa, o odômetro do carro do seu pai registra 23.451,5 quilômetros. Na saída, deixa eu ver se saiu. Ah, é a posição inicial, hein? O cara me disse qual é a posição inicial do carro. 23.451,5 quilômetros. E no relógio digital, vê-se 6,55. É o tempo inicial. Tempo inicial, 6 horas e 55 minutos. Ao chegar ao colégio, você verifica que o odômetro indica 23.469,9. Posição final, 23.469,9 quilômetros. Enquanto no relógio digital, vê-se 7,10. Tempo final, 7 horas e 10 minutos. Sem se preocupar com os algarismos significativos. Nós vamos discutir o que é algarismo significativo logo, logo. Determine a velocidade média que o computador de bordo forneceria em quilômetros por hora e em metros por segundo, com uma casa decimal. Legal. Ah, meu Deus! Ele pediu velocidade. E a gente sabe que velocidade é distância dividido pelo tempo. Como é que calcula uma variação de distância, pessoal? Ah, então eu vou fazer aqui separado, já que os números são feios. Eu vou fazer final menos inicial aqui separadinho. Posição final do carro, 23.469,9. Menos, posição inicial, 23.451,5. A variação da posição, o quanto o carro andou, então. Já que os números são feios, eu vou colocar aqui um número embaixo do outro e vou subtrair com toda a calma. 9 menos 5 é 4, vírgula embaixo de vírgula, né? 8 menos, 9 menos 1 é 8. 6 menos 5 é 1, 0, 0, 0. E tem a vírgula, né? 18,4 quilômetros o carro andou. Foi difícil calcular o quanto ele andou. Mas muita gente não conseguiu fazer isso. Muita gente não conseguiu fazer isso com nervosa. Não conseguiu fazer final menos inicial, cara. Fazer final menos inicial. Depois, tem que calcular o tempo. Muita gente foi com dificuldade de fazer esse cálculo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 7 horas e 10 minutos. Tempo final, aliás, final, 7 horas e 10 minutos. Inicial, 6 horas, 55 minutos. Oh, gente, quanto tempo se passou? É, cara, 5 minutos dá 7 horas, mais 10 minutos dá 7, 10, dá 15 minutos. Só que ele pediu em quilômetro por minuto? Não, ele pediu em quilômetro por hora e metro por segundo. Como é que transforma minuto em hora, gente? Divide por 60. Quanto dividir por 60? Se tu fizer a divisão, vai dar 0,25. 15, dividido por 60, não dá, 0, mais 0. 2 vezes 60, 120. Sobra 30, abaixo o 0. 5 vezes 6, 30. 0,25 horas. Agora que eu sei a distância e o tempo, é só dividir para ver que velocidade esse carro tinha. 18,4 quilômetros é a distância. E o tempo? 0,25 horas. Tu sabia que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4? É, né? 0,25 não é 1 quarto. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda? Então é muito mais gostoso multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, vai 3. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. 73,6 quilômetros por hora. Professor, fazer final menos inicial, tudo bem. Agora, que dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4, eu não acredito. Então vou fazer aqui para ter divisão, ó. 18,4 dividido por 0,25. Iguala as casas? Elimina a vírgula. 1, 2 casas. Vou botar um 0 ali para igualar as casas, ó. E vou eliminar a vírgula. Já vai, moço. Eliminei a vírgula. 18,4 dividido por 0,25. 4 dá 100. 8 dá 200. Então deve ser 7. 35 vai 3. Dou 14, 15, 16, 17. Pede o emprestado, sobra 9. 8, não. 7 menos 7 dá 0. Abaixo 0. 90 dá quanto? 3 dá 75. Sobra 15. Vírgula abaixo 0. 4, 5, 6. A mosca. Oh, certinho. Realmente, cara, dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. Certo? Só que o cara não está satisfeito. Ele quer também em metros por segundo. Ainda tem que pegar esse número feio e dividir por 3,6. Ainda tem que fazer essa divisãozinha final. Vou apagar os meus rascunhos aqui para ganhar espaço. Vou ganhar os meus rascunhos. Apagar os meus rascunhos. E aqui vamos ver. 73,6 dividido por 3,6. Oh, delícia. As casas já estão igualadas. É só eliminar vírgula. 2 vezes 36 é 72. Sobra 1. Abaixo 6. Não é o suficiente. Tem que baixar mais o número em seguida. 0 vírgula para poder baixar um 0. E aí vai ficar quanto agora? Deixa eu ver. Se fosse 40, daria 4, né? 5, será que estoura? Vai estourar. 4, vem 6, 24. Vai 2, 12, 13, 14. Ih, sobrou 16 de novo. Vai começar a dar 4, 4, 4. Então a velocidade em metros por segundo ficou 20,4 metros por segundo. Beleza. Ganhava meio ponto chegando só em 73,6 e ganhava o ponto todo chegando nas duas. Realmente, era uma questão trabalhosa. Era uma questão trabalhosa. O cara tinha que ter matemática básica em dia. Tinha que saber somar e subtrair com vírgula. Saber dividir com vírgula. Certo? Eu acho que é nisso que tu tá errando. Não foi a parte física que vocês erraram, provavelmente. Todo mundo se dava bem nas questõezinhas de ET. O ET andando na beira-mar, né? Saia de um lugar, chegava no outro. Todo mundo se dava bem. O teu problema tá em matemática básica. E eu repito, se tu não aprender a tua matemática básica, somar, subtrair, multiplicar, dividir, com ou sem vírgula, fração ou não fração, tua vida inteira tu vai ficar, né, espenando aí no ensino médio. O segundo ano vai ser sofrido, o terceiro ano vai ser sofrido, a faculdade, dependendo de qual é a área, vai ser sofrida. E a vida também, né? Porque o cara vai ganhar menos. E os caras que não é bom em matemática não conseguem nem organizar a própria vida financeira. Cheque especial e pagando o mínimo do cartão de crédito. Sempre fudido de dinheiro. É assim que acontece com quem não manja de matemática. Fala, meu amor. Desculpa a demora. Aqui até... Desculpa, eu consegui até aqui. Não ganha nada daí, né? Não, essa aí eu fiz padrão pra todo mundo assim. Essa aí eu olhei só a respostinha mesmo. Me perdoa.